Nós viramos cobra por um dia no Roblox e o Dudu ficou gigante e maluco e quer destruir todo mundo. Fofiso, meu desafio é ficar cada vez mais maior que ele. Será possível? Hoje é Fofiso e a gente vê aqui nesse vídeo para virar uma super cobra. Nós viemos no ciclo de vida de uma cobrinha. Mas primeiro, rapinha, já tem que conseguir uma cobrinha mais legal, que eu não quero ir de cobrinha simples. Eu vou conseguir uma mítica, quer ver? Não, 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 eu vou conseguir, eu vou conseguir a cobrinha super mítica. Eu vou engolir o pão, pão, pão. Eu realmente consegui, eu consegui 2%. Eu não acredito, porque você é muito sortudo, boa. GG, rapinha. Eu peguei em três igual. Pão, 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 pão. Tá, agora que todos nós estamos prontos, sim, bora, gente. Olha, e o nosso objetivo é o ciclo de vida da cobrinha. A gente tem que comer rato para depois comer pombo. E assim a gente vai crescendo cada vez mais de tamanho. Eu não quero comer pombo, Dudu. Eu sou a maior cobra por enquanto. Isso significa que eu posso fazer am, am, am. Não, não. Devoro o gatão. Você já era, gatão. É, por enquanto, eu sou a maior cobra do servidor. Sai, sai, sai. Oi, pão, pão. Você sabe que eu gosto de cachorro quente, né? E pera, por que a cobrinha tá embaixo da terra? Tem como ir em uma passagem embaixo da terra. Eita, que louco. Mas tem nada lá embaixo, eu só tinha uns pontinhos pequenos. É, Rafa, pra você ficar maior do que eu, você vai ter que lutar muito, viu? Porque eu já estou ficando muito forte e eu tô controlando o servidor. Na compra de Robux, use o código do tubeteiro com zero no final. Assim você vai estar me apoiando. Valeu, Mithos. Meu Deus, uma mega galinha. A galinha, a mega galinha é 5 mil. É o quê? É, tem uma mega galinha aqui pra gente comer, galera. Uma mega popó? Ela é 5 mil. Eu tenho que pegar essa galinha pra mim. Não, não, não. Eu preciso comer ela, mas ela tem que ser. Eu vou comer a galinha. Sai, Dudu, deixa eu formar. Pega a galinha, pega a galinha, pega a galinha. Vinha, vamos pegar o Dudu, hein? Ah, não, Pompom, parou. Pega a galinha. Não se aproximem da cobra, hein? Pompom, volta aqui. Sai, cobra feia. Socorro, Rafitos. É, vocês não vão conseguir escapar da cobra do duveteiro. Porque eu sou o mais forte do servidor. Vem aqui, Pompom. Não, não, não. Ô, louco. O que é isso? Rafinha Broken. Onde que vocês estão encontrando essas galinhas de mil? Pera, achei. Vem aqui, galinha. Agora eu tô muito mais forte. Nossa, eu queria uma galinha de mil. Tava só conseguindo mil só pra comer aquela galinha, mas o Dudu comeu. Ô, modeste do céu, me desculpa, coisa fofa. Deixa o like pra eu conseguir ficar mais forte com o Dudu, que ele tá muito forte e tá se acertando muito. É, eu sou o mais forte do servidor. E eu duvido que com o like dos fofinhos você vai conseguir ficar mais forte. Rafa, é mesmo com o like dos fofinhos você não tá ficando maior que eu. Vem aqui, Rafinha. Eu vou pegar você. Corre, Rafinha. Fofinhos, deixa o like pra ajudar o Rafinha. Não. Vem aqui, Rafinha. Não, Rafinha. Eu peguei você. Não, Rafinha. É, você já era. É, agora eu derrotei o Rafinha. Eu sou o mais forte do servidor. É, isso daqui é muito fácil. É, fofinhos. Como o Dudu me derrotou, eu não tenho paz aqui. Então eu vou comprar a zona VIP. Graças a vocês que deixaram o like no vídeo. Ah, não. Zona VIP não vale. E pra palma você já era. Eu vou comprar. Comprei. Vai, Rafinha. Acaba com ele. Pode até tá com esse tá de zona VIP. Mesmo assim, você não vai me derrotar. Porque eu tenho sete mil de poder. Nossa, o Rafinha tá ficando muito forte. O quê? Ah, não. Mas ele tá realmente ficando muito forte. Rafinha. Rafinha. Não, isso não é justo. Isso não tá legal. Gatão. Se eu fosse você... Rafinha, por favor, me salva. Vai cá. Meu Deus, Rafinha, ele pegou a mega galinha, Rafinha. Socorro, fofinho. Fofinho, o Dudu tá com 14 mil de poder. A gente precisa acabar com ele. Socorro, tem um mega Dudu atrás de mim. Uma mega galinha. Ah, eu queria muito isso, só que eu não sou VIP. Quanto que ela é? É uma galinha zila. Eu vou ignorar isso. É uma good zilinha. É um popozila. Ah, não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Como que o Rafinha já tá com 10 mil e eu ainda tô com 14 mil? Por que que o menino sobe? Ah, não. Eu vou precisar derrotar o gatão de novo pra mim ficar mais forte. Não, Pampão, não para de correr. Porque se você parar, eu vou ter que te pegar, hein. Não, não, não. Por quê? Não. Não, não. Isso, obrigado. O gatão. Ele é mais gorduchinho, aí vai ter mais coisa. Gorduchinho nada, o Pampão que é gorduchinho. Olha o tamanho daquele cachorro azul pendorreiro, veio do espaço, comeu 300 meteoros, não para de comer até hoje. Tá, você me convenceu. O Dudu tá vindo, fofinho. Você precisa devorar o Pampão pra conseguir pegar o Dudu. Não, é sério isso. Pampão, para que... Não, vocês não estão se unindo pra deixar mais forte, né? Ah, ele tá quase chegando no... Vamos acabar com ele. Vai, gatão, ofereça ele. Não, que isso. Rapinha, pega aí, rapinha. Não, o Rafinha pegou o poço do mais forte. Vai, gatão. Rafinha, me engole antes que ele me pega, Rafinha. Vem aqui, gatão. Vai, fofinho. Vai, Rafinha, vai. Confiamos em você. Ah, não. Não, não, não. Pega o Dudu, fofinho. Era só brincadeira, fofinho. Era só brincadeira, rapa. Não, não. Vai, Rafinha. Para de me deixar assim. Não, não, não. Ah, ele vai estar mais rápido que eu. Não. Não, para com isso. Eu tô vendo isso de perto. Vai, fofinho. Comi de novo. Devora o Dudu. Não, não. Eu preciso pegar esse negócio de energia. Vai, gente, rápido. Se inscreve no canal para ajudar o Rafinha a ficar mais rápido. Vai, gente, rápido. Agora. Vai, gente. Aê. Obrigado, fofinhos. Boa. Vocês podem até achar que o Rafinha me derrotou. Mas o Pão Pão está mais forte. Não vai, não. Meu. Uma galinha gigantesca. O quê? O Rafinha vai comer uma galinha gigantesca. Ponto de poder que ele vai. Meu Deus, 35 mil. 36 mil. Oi, Dudu. Oi, Pão Pão. Você sabe que eu sou mais forte que você já, né? Eu acredito que por pouco tempo. Pão Pão. Não, não. Não, por quê? Volta aqui, Pão Pão. Você sabe que eu amo. Hot dog. O cachorro quente, Azul. Quê? Ah, não. Como você comprar escudo por cinco minutos? Isso não vale. Cinco minutos? Cinco minutos de escudo para o Pão Pão. O quê? Eu estou em paz. Muito obrigado pela dica do escudo, fofinho. Rafinha, eu posso até não conseguir chegar aí, mas eu vou... Não, 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 não. É aqui de novo. Eu estava brincando. Eu estava brincando. Era brincadeira. Comeu um pedacinho. Não, você é mais forte, eu não percebi, eu era brincadeira, eu não sabia que você era mais forte. Dudu! Ixi, ficou só o cantinho dele. Vai ter lanchinho, seu Toquinho. Não, 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 Senhor Toquinho, vem aqui. Tá, mas você não vai me alcançar que a gente tem a melhor... Ai, para de morrer. Ai, 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 ai. Gente, olha a galinha gigante que tá aqui. Ô, Rafinha, tá bom esses lanches aí? Aham, até essa galinha gigante. Engraçado essa galinha. Vou fazer uma galinhada. Vou pegar a galinha, hein. Peguei. Dudu, me infome. Olha, Pampão, deixa eu ficar minimamente grande. Me infome, eu, Pampão, você, Dudu, nós fome. Vem agora então, Pampão. Segura os escudos. Ah, você tem escudo, que roubado isso. Galera, quem que vocês acham que vai ganhar essa disputa de cobra? Deixa nos comentários aí, pelo amor de Deus. Isso é muito injusto, cara. Segura os escudos. Pampão, casualmente, é invencível. E nem é porque ele é maior que eu. Segura os escudos. É, gente, eu não vou deixar isso barato, tá, Rafinha? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tentando o quanto você quiser, mas você não vai conseguir. Você realmente acha que eu não vou ser o mais forte do servidor de novo? Eu estou ficando cada vez maior. Só me aguarde, Rafinha. Não sei não, hein. Dudu, eu tô com 50 mil quase. O que que é 50 mil? Eu tô com 32 mil já. O quê? Como que ele tá com 32 mil? Você acha que eu sou tão fraco assim, Rafinha? Eu acho. Então, o que que você acha de eu ficar com 64 mil de tamanho? O quê? O que que eu quero aqui agora? Rafinha, socorro! Rafinha, salva a gente! O meu escudo vai acabar! Top, cachorro quente azul! Oi, gatão! Vem aqui, cobrinha! Não, não! Oi, gatão! Peraí, 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 galera! Lanche! Lanche! Nham, nham, nham! Ai! Não, não! Tudo vai demorar, eu! Ah, por que você é mais rápido? Isso não é legal, tchau. Rafa, venha fora da sua toca, Rafinha, pra gente poder batalhar. É sério que todos vocês estão comprando 5 mil de escudo? Rafa, saia da sua toca! Ah, você tá com medo, né? Chamou pra Xizu! Venha pra batalha, Rafa! Chamou pra Xizu! Chamou pra Xizu! Vem, rapinho! Ai, então entra aqui dentro, então. Ah, é? Cá, 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 cá! Você acha que eu não consigo entrar aí dentro? Eita! Eu também consigo entrar aí dentro, Rafa! Meu Deus, não! O que passou? E agora, pra onde que você vai fugir? Ei, fofinho! Você tá com escudo só por alguns segundinhos. Daqui a pouco você não vai tá mais vivinho, não. Então você quer saber o que que é bom pra tosse? Você quer saber o que que é bom pra tosse? Não, 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 não! Isso daí, Júlio! Meu Deus, o melhor rapinho! Isso aí, Júlio! Você viu nada, não! Ele comeu o Dudu! Meu Deus! Ah, quer saber o que diz isso também? Esse rapinho é muito forte. Tchau! GG, fupinho, você ganhou! Se eu sofri vídeo, acabou de ficar com Deus. Tchau! Você achou os dois rapinhas no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui, ó!